Portal da Amazônia. Imperatriz é conhecida por muitos títulos, todos conquistados por meio de seu desenvolvimento e história. Por força de seu grande desempenho nos setores do comércio, indústria e serviço, Imperatriz ocupa a posição de segundo maior centro comercial, cultural e populacional do estado. É também o segundo maior PIB do Maranhão e foi eleita uma das nove cidades com o menor custo de vida do país. Aqui é lugar que gera movimento. Com base nessa realidade, a ACI sempre esteve na vanguarda em busca de desenvolvimento econômico e social para a nossa região. E uma de suas ações foi a conquista, junto ao governo do estado, da ponte Dom Afonso Felipe e Gregory, que fortalece toda uma cadeia produtiva. Quase duas décadas depois desse feito, o movimento em torno da ponte tem gerado muitos negócios e riquezas, inspirando assim o tema da 21ª FECOINPE. Movimento gera movimento. A maior feira de negócios multissetorial do Maranhão está chegando e nela você tem a oportunidade de se conectar com pessoas e fazer negócios com diferentes setores da economia. O movimento é a chave para o desenvolvimento e as pontes são caminhos que nos levam a novas oportunidades. FECOINPE 2023, de 20 a 23 de setembro, no Centro de Convenções de Imperatriz. FECOINPE. Movimento gera movimento.